Vou começar aqui falando sobre esse que, na minha opinião, é o melhor e, obviamente, é o mais caro, tá? Então, ah, se o Vitória quer um jogador para chegar de graça, com uma pequena compensação financeira, não é esse caso. Esse aqui, na minha opinião, hoje, até pelas matérias e pelos valores falados, seria uma proposta acima dos 10 milhões de reais, tá? Até porque ele tem jogado pela LDU do Equador e tem, nessa temporada, 25 partidas e 20 gols. É um nome que, vamos colocar assim, eu conheço tem um tempo porque ele foi especulado no Cruzeiro, que é o time que eu torço, no ano passado. Naquela ocasião, ele foi muito bem pelo Independiente Rivadavia. É um clube pequeno da Argentina que subiu, né, da segunda para a primeira divisão do futebol argentino. E na Série B do Campeonato Argentino, 32 jogos, 26 gols. E no futebol ecuatoriano, ainda segue, né, com essa fase sensacional, 20 gols em 25 jogos. Inclusive, jogou, né, como titular contra o Brasil na Copa América, aquela derrota por 4x1. Tá aqui o desempenho dele, então, né, na Sul-Americana, dois jogos, um gol. Na Recopa, né, contra o Fluminense. Na Copa Sul-Americana, duas partidas, um gol. Na Libertadores, dois gols marcados. E ainda 16 gols na Liga do Equador. E aí, jogou, né, recentemente, três amistosos pela seleção e dois jogos na Copa América. Voltando a ser colocado, um jogador para o Paraguai, com 29 anos de idade, né. Então, pô, tem crescido bastante de produção. O Corinthians foi um dos clubes que procuraram um atleta. E eu acho isso aqui super interessante, tá. Um jogador que, por exemplo, faz 35 gols por ano no Campeonato Colombiano. Um cara desse não é ruim, sabe. Você pode trazer o cara que, às vezes, nem é o melhor tecnicamente da sua liga. Mas ele tá numa fase tão boa que marcar gols, né. Futebol é muito mais emocional. Que, pô, pode trazer esse cara aqui para jogar a Série A tranquilamente, que ele vai fazer ali uns 10 gols na competição em 38 jogos, tranquilamente. E para o Vitória, eu acho que seria, pô, uma contratação fenomenal, sabe. Às vezes, mudar essa realidade de, dependendo, é um incentivo a mais que precisava para, ao invés de brigar contra o G4, ir para o moço americano. Contra o Z4, né, melhor dizendo. O Corinthians, então, foi um dos clubes que procuraram o jogador, mas lembrando que não teve um avanço. E até se falou, né, deixa eu ver aqui para vocês, sobre valores. Deixa eu ver aqui o Arce, o Transfer Market, que eu lembro que, na época, se falava também, no valor próximo dessa casa, dos 10 milhões de reais. Hoje, ele tá avaliado, de acordo com o Transfer Market, em 3 milhões e meio de euros. Ou seja, bem mais do que isso, uns 15 milhões. Será que valeria a pena? Olha, se não fosse fazer uma falta muito grande para o Vitória, sim, mas é um jogador que eu considero aqui, também, muito difícil, tá. Mas se roubou para chegar um cara e resolveu os problemas para essa camisa 9, seria ele, que nem parece ser alto, mas ele é, tá. Tem 1,87, destro, titular, então, da seleção do Paraguai, que tem se destacado demais no Equador e, ano passado, na equipe do Independiente de Vadávia, que é da Argentina. Se você quer apostar nos próximos jogos da Série A do Vitória, tem esse clássico, então, contra o Bahia. Vitória, então, vencendo fora, pagando 5 reais. A cada real apostado, 10 reais aqui, por exemplo, voltando, 50. Excelente cotação, já finalizei aqui, então, a minha aposta. Lembrando, pode apostar também na sequência da rodada. Tem muitas partidas, né, que vão ocorrer nesse meio e no final de semana, até o próximo dia 18 aqui, ó, com vários jogos acontecendo. E para você começar bem simples, a partir de 1 real, o seu primeiro depósito, você pode apostar aqui, por exemplo, para algumas equipes vencer, ó. Vamos fazer aqui uma cotação interessante, vamos lá. Nesse jogo contra o Botafogo, ó, 1 real para votar 107. Eu já finalizei aqui, minha aposta, bem simples. O link da esportiva vai estar aqui embaixo, na descrição. Para terminar aqui dos estrangeiros, tem esse aqui que eu já falei outras vezes dele para vocês, que é o Fernando Zampedri, artilheiro do Campeonato Chileno, mais uma vez, né. 12 gols em 17 jogos, e olha que estamos apenas no início da temporada, ele já tem, né, no ano, 19 partidas, 12 gols marcados e 2 assistências. Esse aqui é um caso típico. Ah, um time do Brasil está procurando um jogador, tá. Aí tem um centroavante que até, às vezes, foi bem em algum clube aqui no Brasil, mas para contratado vai pedir 400 mil por mês, 500. Eu acho essa aqui uma opção excelente, para um, ah, para todos os times ali que precisam de um centroavante, por exemplo, quando começou o ano, né. O Criciúma, o Atlético Oriente, o próprio Vitória, que tem o Alejandro, mas não tem dado conta. É um jogador que, às vezes, você paga uma compensação baixa para a Universidade Católica, 1 milhão de reais, 2 milhões, porque se o cara quiser cair, quiser sair, pela identificação que ele tem com o clube, tenho certeza que o Católica não faria um grande esforço para manter ele, porque ele já entregou muito para o clube, né. Geralmente acontece muito isso. E vale destacar também que não teria um salário gigante, né, principalmente ali 250 mil, 300 mil no máximo. E no ano passado, 20 gols, que olha que ele machucou e perdeu uma parte da temporada. Ano anterior, 2022, 27 gols marcados. 2021, 28 gols. E 2020, 27 gols marcados. Então, é, pô, 5 temporadas seguidas, marcando sempre muitos gols, o que não acontecia quando ele estava na Argentina, né, para você ver. Até teve alguns bons desempenhos, óbvio, em alguns clubes da segunda divisão. Então, jogou bom, né. É, 17 gols pelo Rosário Central, né, um jogador pequeno, muito pelo contrário. Mas, é uma fase excelente que veio depois dos 30, né, depois dos 31 anos. Interessante isso aqui também. Tem contrato com a Universidade Católica, que ele sempre estende só por mais um ano, tá. Eu lembro que ele tinha contrato até o final de 2022, estendeu. Na época, ele é jogador que foi contratado pelo Fortaleza. Na época, o América pedia um valor próximo de 10 milhões de reais. E o Vitória foi um dos clubes que ele foi especulado e teve uma procura. Porém, o América só batia nessa tecla de 10 milhões. Acabou que, no final das contas, esperou quase 4 meses para vender o jogador sem jogar. Vendeu por apenas, vamos colocar ali, quase 7 milhões de reais. Bem diferente dos 10, 15 milhões que vinha pedindo, inclusive para o Cruzeiro. Chegou a apresentar uma proposta que, no final das contas, foi quase o dobro do que o América estava pedindo. Só porque ele não queria vender para o Cruzeiro de forma alguma. Enfim, é um jogador que passou por alguns problemas físicos. Nesse início de ano, no América, agora também no Fortaleza. Não é à toa que ele só jogou no último dia 23 de junho e deve voltar em meados de setembro, tá. Início do ano que vem. Na minha opinião, poderia ser uma boa vitória tentar um empréstimo dele. Daqui para o final do ano. Até porque não vai ter que gastar com nada se o Fortaleza não pedir. E ele só tem 4 partidas no Brasileirão até aqui. É óbvio que é um jogador que acabou de chegar, poderia ter essa insistência nele. Mas não tem chamado muita atenção da torcida. A torcida não é a maior fã do Emmanuel Martínez. E muito menos também da diretoria. Foi muito bem no ano passado pelo América. Ele surge na sua carreira, também no Barcelona do Equador, como um meia de criação. Olha aqui os números dele. 21, 22, 10 gols, 8 assistências em 63 jogos. Mas no América ele se reconstrói e vira um segundo volante. Tá aqui ó, o desempenho dele no ano passado. 62 partidas no ano. 1 gol apenas. Mas 9 assistências. E foi um dos líderes de desarmes do Brasileirão. Ou seja, desarmava tudo né cara. Chegava bem no ataque, voltava bem para defender também. Tá aqui o mapa de movimentação dele. Que eu acho difícil você achar jogadores com esse mapa aqui viu. É um desempenho muito fora da realidade. Muito bom mesmo em quase todos os momentos da temporada. Então acho que poderia ser uma boa tentar esse empréstimo. É claro que não seria fácil né. Dependendo do Fortaleza, eu gostaria logo de repassar próximo de um valor que pagou né. Uns 6 milhões, 7 milhões de reais. Que não é tão caro. O Vitória fez contatações próximas nesse sentido. Mas o América vinha sendo muito redundante né. Nessa história. E só aceitaria para um valor mais alto. Acabou que quando chegou o Fortaleza. O Cruzeiro já tinha buscado outras opções. O Vitória também. E aí acabou que vendeu para o Fortaleza. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que seria interessante? Não seria, estou curioso para saber. Lembrando que ainda só tem 4 partidas. E outro também do Fortaleza que eu estava fazendo uma pesquisa e achei interessante. Seria o Pedro Rocha. 3 jogos apenas um prazerão. Poderia ser inscrito. E totalmente fora dos planos né. Jogou aqui nessa vitória por 3x0 contra o Palmeiras. 26 de junho. Então mais de um mês que ele não entra em campo. Ficou em 3 jogos. Não jogou. E não foi relacionado para outros 3. Então totalmente fora dos planos. Da equipe do Fortaleza para essa temporada. Eu vi aqui que ele tem contrato com o clube. Até o final desse ano. Ou seja, já poderia assinar um pré-contrato. É claro. Para alguns jogadores assim. Às vezes compensa ele ficar daqui para o final do ano. Para receber o salário que teria. Às vezes mais alto no Fortaleza. Do que em outro clube da Série A ou do exterior. E aí ano que vem busca uma nova oportunidade. Contratação que no final das contas foi ruim né. O Pedro Rocha não tem conseguido o cara jogar. E eu ficaria com receio também. Se o Vitória contratasse ele. Ah, contrato de 2 anos. 3 anos. Eu ficaria com um pré-atraso. Porque ele sempre começa bem. No Cruzeiro foi assim. Acabou que não rendeu. No Flamengo não jogou. Ficou um tempo parado. No Atlético Paralense foi o melhor desempenho dele. Mas o clube russo pediu um valor muito alto. E aí ele foi para o Fortaleza. Onde o primeiro ano dele. No finalzinho de 2022. Foi muito bem. 13 partidas. 3 gols e 4 assistências. Ano passado foi ruim. E esse ano também. O Fortaleza tem uma gestão excelente. Contrata sempre jogadores muito bons. Mas eles erraram tanto com o Pedro Rocha e com o Marinho. Vamos colocar assim. Jogadores que às vezes chegaria para solucionar. E hoje tem um peso muito grande na folha. E nem tem sido titulares né. Então se às vezes tivesse outros jogadores com o mesmo salário. E que rendesse um pouco mais. O Fortaleza poderia estar até melhor né. Do que estar com o quarto lugar no Brasileirão. Que já é sensacional. Então deixa a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Vaderia é um empréstimo da equipe para o final do ano. Vamos colocar. Salário de 400 mil. Vitória paga 200. Fortaleza 200. Eu só estou supondo aqui para vocês. Acho que poderia ser dúvidas. Ser uma boa alternativa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Que vai estar aqui embaixo também o link da Esportiva. Para você começar a postar a partir de 1 real. O link também de outros vídeos relacionados estão aparecendo aqui na tela. Valeu galera.